Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, Rodrigo Vaz falando. Tenho hoje aqui em mãos um unboxing para vocês de um smartwatch dessa marca que eu gosto bastante, que é a Zblaze, já tive vários smartwatches deles e esse aqui é um lançamento que é o Vibe 3 Pro. Eu já tive o Vibe 3 HR, o Vibe 3 e agora eu comprei o Vibe 3 Pro. Vamos lá dar uma olhadinha aqui na caixa, algumas informações aqui para a gente, deve ser para fazer o download desse QR Code aqui do aplicativo, modelo Vibe 3 Pro, tal, fabricante, China, beleza. Vamos abrir aqui a caixinha e vamos dar uma conferida. Eu comprei esse smartwatch pela Banggood, vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo, tá? Se tiver um cupomzinho de desconto eu vou deixar também. Eu gosto dele porque ele é grande, cara. Ele é parrudão, sabe? Eu gosto de relógio grande. Aqui ele traz o manual, todo em inglês. Nessa caixinha aqui, vamos ver o que tem aqui, deve ser o cabinho. É exatamente isso, aqui é o cabinho, carregador dele, tá? Ele tem bateria para durar aí 5 dias de uso, então é uma bateria que tem um rendimento bom. Vou tirar aqui o lacrezinho da tela. Pronto. Ele já vem com uma peliculazinha aplicada, mas já veio com uma poeirinha aqui, vocês conseguem ver? Acho que sim, né? Aqui, ó, uma poeirinha já aplicada debaixo da película. A caixa dele é toda em borracha, mas é uma borracha rígida. Aqui embaixo temos o sensor de frequência cardíaca e aqui a conexão para carregamento dele. Aqui botão power, botão molde, a caixa aqui em cima, o aro dela é todo em metal, um aço escovado, fica bonito, né? Eu vou tentar ligar ele aqui, vamos ver se ele veio com bateria. Não, não veio, não veio. Então eu vou dar uma carguinha nele aqui rapidinho. A pulseira dele de silicone também boa, tá? Bem grossa, bem resistente. A fivelinha aqui também de aço. Vou dar uma carregada nele aqui e já volto. Bom, pessoal, tá aqui já o relógio, já dei uma carguinha nele, tá? 28% de bateria. Esse modelo aqui, ele cai bem, veste bem no pulso, né? Ele é parrudão, como eu falei pra vocês, eu gosto de relógio grande, smartwatch grande. Ele tem uma caixa alta, tá vendo? A pulseira dele é bem confortável, de silicone, a fivelinha aqui de aço. Aqui em cima a caixa dele, prateada também, bonita. Essa pulseira azul, achei legal também. E aqui ele tem algumas funções já aparecendo na tela pra gente, ó. Calorias, passos, frequência cardíaca, batimentos, né? Distância percorrida, horas, dia da semana, dia do mês e a bateria, legal. O diferencial desse smartwatch agora é que ele tem a função touch, tá, gente? Ó, 83, tá vendo? Passos, ele tem a tela colorida e a função touch aqui na tela, né? Calorias queimadas, distância percorrida, horas de sono, timer, exercícios, atividades físicas, mensagens que ele notifica. Você pode tocar músicas direto no seu smartphone conectado e tirar fotos também. Você dá o clique aqui, se tiver com a câmera aberta, ele tira foto, tá? Vamos mudar aqui, o que mais? Configurações. E aqui volta. Vamos ver aqui nas configurações o que ele tem. Aqui é a conexão, multi, brilho de tela, dar um reset e desligar ele. E a versão do smartwatch. Vamos voltar aqui agora. Aqui você tem três opções de watch face, né? Tá vendo? Essa é a segunda. A terceira opção de watch face, tá? Você mantém pressionado, ele já muda sozinho. A opção aqui da watch face, tá vendo? Essa aqui eu achei mais legal. E vamos ver aqui a frequência cardíaca. Ó, do meu Huawei, o Watch GT tá marcando pra mim 71 e aqui ele tá marcando 83. Dá uma diferencinha aqui, né? Pouca coisa, mas dá. 75 ali agora. E aqui tá dando 83 na frequência. Mas ele é maior um pouco, botei até de lado pra vocês poderem ver aqui também. Ele é maior um pouco que o watch GT. Mas bem parecido, né gente? Bem parecido. Ele veste bem, cai bem. Gostei dele. Ele tem certificação IP67, então você pode mergulhar tranquilo, não vai ter problemas. Uma tela de 1.3 polegadas IPS, tá? Ele tem uma bateria de 180 mAh e consegue segurar assim, conectado no seu smartphone, só notificando, normal, por até 5 dias, tá gente? Uma autonomia boa. Eu achei um brilho bom de tela também. Vamos ver se a gente consegue mudar esse brilho aqui. Deixa eu ver as configurações aqui. Cadê o brilho de tela? Tá aqui. Brilho. Tá vendo aqui, ó? Swipe to adjust. Você vai mudando pro lado, ele vai regulando o brilho aqui. Tá no brilho mais forte agora, ok? Vamos voltar aqui. Pronto. Já estamos na tela inicial, tá? Ele tem um brilho bom. Esse aqui do Watch GT é uma tela AMOLED. Dá uma diferença em si, mas pouca coisa. Aqui pra mim, as duas estão com brilho muito bacana. Beleza? Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Os links vão estar aqui na descrição. se você quiser comprar o seu. Precinta bacana na Banggood. Dá aquela força pelo link que ajuda bastante. Tá certo? Muito obrigado aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. E até a próxima. Valeu. E até a próxima.